Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E sim, galera, estamos de volta aqui no Rumor Estrelato de PS2 Vamos lá dar continuidade a nossa série, cara E antes de começar o vídeo aqui, galera, eu gostaria de pedir desculpa pra vocês Porque, mano, eu gravei um vídeo aqui, só que eu excluí sem querer depois dele, cara Sério, mano E por isso que não teve Rumor Estrelato a mais essa semana, né Teve esse jogo aqui contra... É... Roma, né, foi 1x1 Empate 1x1 E teve esse jogo aqui contra o Queiro Verona foi 0x0 Teve o contra o Calcio Catano, foi 1x0 Aqui contra o Sazo Olo, foi 4x0 em casa, né E tive o grande jogo contra o PSG, cara Eu fiz um gol de bike lindo, cara De bike? Ah, foi de bike? Não sei Foi de voleio, tá ligado? De voleio, só que caiu no chão, velho Foi muito da hora Foi 2x0 E nesse jogo era camisa 10 e o capitão, cara Será que eu vou ser camisa 10 e o capitão aqui também? Se for, vai ser da hora, mano Se for, vai ser da hora E hoje tem a segunda rodada da Liga e os campeões E temos o Napoli, né Dois jogos importantes aí Pra gente estar jogando E com o Livorno também Porque eles estão em terceiro, eu acho, deixa eu ver Não, a gente está em terceiro Vamos ver quem está em quarto aqui Ah, o Livorno caiu até, velho Eu achei que ele estava em quarto ainda, mas é o Romba, né Beleza, então Então vamos lá jogar esse jogo contra o Cagliari E tentar passar o Genoa E a Juventus uma vez logo nesse vídeo aí, cara E só vamos, filho Beleza? E, galerão, é Como disse, né Não teve Romba Estelato essa semana A mais porque Como vocês sabem Eu posto 3 vídeos de Romba Estelato por semana, né No mínimo E essa semana não vai dar Porque Ainda tem que gravar Fifa, né E o tempo é Peritado, mano Então É No caso O Fifa já saiu ontem, né Mas eu vou gravar ainda Não deu pra postar o Romba Estelato essa semana Por conta Que eu tinha excluído o outro Sem querer Então Só dá pra gravar esse vídeo aqui Para o final de semana Porque Agora é feriado, né Então Vai Isso anima um pouco Então vamos lá Negoce de jogo contra o Cagliari Fora de casa Só vamos, filho Deixa eu botar aqui Gente de branco Bora E começou o jogo Samuel Galera, agora que eu dei o passo pro cara Que eu lembrei, né Eu dei mais 3 assistências, eu acho Na episódio anterior Se eu não me engano, tá Então isso já ajuda bastante Já um pouquinho Pra gente já estar sendo O melhor jogador do mundo, cara Então vamos lá Só isso que eu quero falar Vai, filho Ah, tô aqui pra trás, mano Olha, quase foi Olha o sal Boa Quase rodando o vídeo É pegar, hein Boa Mentira, véi Quase Quase, 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 véi Atrave Aqui mesmo Uh Boa, boa, boa Tá bom Quase Tá saindo, véi Tá saindo da jaula monstra E, mano E, galera Juventus e Geno Estão jogando, tá Juventus e Geno Que estão Na liderança Do campeonato, né Vamos torcer pelo menos Uma vitória do Geno Ou Para um empate, né Sei lá Se a gente tá ganhando aqui Vamos fazer esse gol aqui, ó Ah, véi Não foi Como assim, gente Tô vendo que a bola Não vai entrar Esse jogo Então vamos torcer Pra que eles empatem Pelo menos Se a gente empatar aqui Vamos pra uma vitória Do Geno Também Seria nada Nada ruim Vai, Mauro Icardi Se mais tu, Mauro Icardi Vai Vai, Mauro Icardi Se mais tu Boa Grande Mauro Icardi, mano Isso aí, véi Uh, sufoco Em fazer gol, mano E tá lá Finalmente Gol da Inter Mauro Icardi 1 A 0 Não participei do gol, né Mas O que importa É a bola entrar, mano Grande 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 gol 1 A 0 Tá lá Agora o meu Ah, véi Deixa eu ver como você olha E aí, tá Ah, o carrinho te quebrou, véi Mas mesmo assim Esse carrinho que quebra Mata a jogada, véi Mais que o carrinho não acerte, né Mas Ele desvia totalmente A, como é que fala A coordenação da bola Não, véi Não, véi Não, 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 não Isso Assusta, hein Sal deu agora Mas tá lá Nada que assuste Continua 1 a 0 Vamos lá Vamos lá Vê como é que tá o jogo Da Genoa E Juventus Ah, Juventus ganhou, véi Caraca Tá certo, é bem superior Beleza, agora jogo contra o Finisberg Ou Finisberg, não sei Ah, Finisberg, né Melhor Finisberg seria se fosse inglês Mas como não é inglês Beleza, subimos ali pra segundo E tamo dois pontos atrás da Juventus, beleza É Deixa eu ver aqui Como é que tá a liderança e resistência Não posso ficar parado, não, véi Ó, o Silva tá insano, cara O Silva vai Pô, vai ser Vai ser osso, vai passar dele Mas vamo lá O Kaiser também vai subir, ó O Kaiser é brabo, mano, da assistência É tipo o Pilo, tá ligado Então vamo dar mole, não Continua dando assistência aí Porque o Silva não vai amolecer pra nós, véi É, vamo ver aqui, ó Nossa, Juventus tá dominando, hein Tá bela, cara Vamo assim Saponara com 10 gols Eu tô logo atrás com 8 E o Alad Alad, não sei como é que fala Tá atrás de mim ali, véi Então Vamo nessa, time Vamo nessa O treinador da seleção nacional do Brasil Foi visto nas bancárias do teu último jogo Mas eles falam que foi visto, né Mas no caso ele vai vir ainda, tá ligado Eles falam como se fosse no passado Mas beleza Vamo lá então já com esse time genérico aí Da PES, né Da Conando E começou o encontro Samuel Vai, cara Então Pra mim Boa Eu dei a oportunidade pro Ricardo Alves fazer, mas Aí não deu, né, velho Quis fazer Ó Tudo de má vontade Bola subiu pra mim Vigilado então Tchau lá, mano Clube do caminho da 10 Samuel 1x0 pra Inter Os caras nem encostaram na bola Não sei o de vilãe, mas De boa Aqui mesmo Uh Tá bom, tá bom Aqui mesmo Ó Bate pro gol, filho Valeu Tá mais um, mano Assistência da máquina Assistência do time dele Valeu Ela cabeçou pra mim, velho Deu mole Tá lá 2x0 Boa, isso aí Olha só Tentaram me derrubar ainda, mas Tinha andando normal Mesmo estilo de gol 2x0 No finalzinho do primeiro tempo, hein Vai Bateu Que isso, Guarim Guarim Pua Ah, bate primeiro, velho Aí eu então de cabeça Rattrick Uh Tá lá, mano 3x0 Mais um gol de cabeça, mano Boa E tá lá Grande gol 3x0 Pegou a bola com essa casa, mano Bicinha, hein Boa, isso aí Quem foi assistente? Covatite, né Ah não Terreira Grande Terreira Olha lá Entre a travessão e a mão do goleiro Tenta meter ali a bola Nossa Olha aí Quase Tá bom Nossa, enganou tudo Vou fazer Ah, Juan Boa, boa, boa Bom que o Juan se apresenta muito no ataque, velho Acho que eu acho maneiro dele É um zagueiro que se apresenta bastante no ataque Boa 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 Grande Para fazer Ah Tá bom, tá bom Nenhum de jogo da Inter, mano Gostei, gostei Tá lá Quando 3x0 mesmo Grande gols O adversário não teve argumentos na defesa As marcações não funcionaram Os jogadores mais avançados não vinham atrás de defender E a pressão no meio campo Olha eu com a bola Ah, levei a bola pra casa, mano Literalmente levei a bola pra casa, viu Eu vi o cara levantando a bola, mas não sabia que era eu não Sabia que era um negão, mas Desse jogo contra o Napoli agora, mesma posição, ok Vamos lá ver que o O O Olheiro, né Não, o treinador da seleção falou aí Na minha opinião, terá sido o homem do jogo Continua assim E irá Ter grande sucesso no mesmo nível internacional É E tomarás que a gente ganhe a Copa do Mundo na próxima temporada, né Véi Ixi Então vamo lá, então Jogo no Giuseppe, meia asa Torcer pros Juntos perderem aí, né E a gente ganhar, é claro Vamo lá Aqui mesmo Uh Quase abro o placar de 4 minutos de novo No jogo anterior Pudia ter tocado, cara Ah, mole Uau Nossa Cartão amarelo, né Ué Beleza, então Vai, bateu pro gol, ah Tá bom, tá bom O Adler sempre se apresenta ali, mas ele não É bom que ele bateu pro gol, tá ligado Tá mais direito É a segunda vez, já Procura alguém na área Olha Uh Zalkia Prende Zalkia Aqui mesmo Boa Olha lá, mano, de pé esquerdo mesmo No outro canto e tá lá, mano 1x0 já em cima do Napoli O jogo não tá complicado, né Véi Prende Agora é a busca da assistência aí O Silva tá de brincadeira não, velho Milho Saporara lá Vamos buscar de título mesmo E sou querendo título individual também Tanto como artilheiro como acidente, né Então Tá lá 1x0 Olha só, hein Madre Esse cara ainda joga, mano Caraca, bem velho não Ih, rapaz Meu mole Bobeu a defesa, hein Ah, deixa eu deixar forrando no vídeo Cuidado, gente Cuidado Boa Kruger Grande Ah, velho Quem dominou pra frente Boa, Adam Valeu Aqui mesmo, hein Só que não Caraca na frente Vai Travado Ai, Adam Ah Ninguém Ninguém vai aparecer, não Vai Boa Ah Ricardo Álvares Foi tu? Não, foi cobertos Cobertos Isso é uma grande jogada, hein Olha só Toquei ali Marikajou tocou pro Cobertos Tá bom, tá bom A gente sabe trabalhar a bola Eu gosto disso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui mesmo Pra gente finalizar o jogo Uh Eu falei Que ia fazer muitos gols assim Pode esperar, mano Pode esperar Vou fazer muitos gols assim Mano Não é bravinho não, goleiro Tá lá 2 a 0 Grande gol, hein 20 chutes também E isso foi reto, não fez curva não, hein Tá lá 2 a 0 Muito perigosa Muito perigosa Poderão aproveitar o bem Bateu direto Tá bom, tá bom Vai, finaliza o jogo logo Isso, pronto Vencedores 2 a 0 Vai torcer aí pra Juventus ter perdido E tal Vamos lá A Juventus vai jogar contra o Cagliari, né A noite Provavelmente vai ganhar E ganharam o Cagliari Beleza Falei que eles iam ganhar E ganharam, né Agora vamos lá Então o jogo contra o Verona Contra elas, Verona, né Bora lá Então o jogo Mais um jogo em casa E Depois tem o Livorno Pra gente finalizar o vídeo, ok Ok, então Vamos lá Próximo vídeo Tem Juventus, hein Cara Juventus É Copa da É Copa da Itália Chá que tava Nets Beleza, então 5 Olheiros de 5 equipes diferentes Vão Assistir aí o jogo Beleza Quem será, hein Hum Cara, sinceramente Eu não Penso nem um pouco, tá ligado Em sair da Inter agora E aí no final dessa temporada Sei lá Acho que ainda tem Grandes Grandes coisas pra conquistar Aqui ainda, tá ligado Não é que seja Títulos repetidos, mas Acho que essa temporada Não vou sair da Inter Vem quando terminar Vamos lá Esse é só o tempo de irar Nossa, o longo O longo, velho Tomamos Tá impedido já Nossa, que susto agora Tá bom E tomamos o cartão, né Não, eles tomaram Cassio Ah, esse daí Beleza Vai marcar Que isso, mano Pô, pelo amor de Deus Olha isso, cara Olha isso, gente Pô, tô aqui pro maior card aqui, velho Olha isso Mais uma assistência perdida Vai Vai Mais uma assistência perdida, cara Vem, você dá raiva, mano Pô, tô aqui pro cara aqui, mano Não, 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 tanto de chance perdida Em caraca Do jeito que tá uns 3 ou 2 ou 3 a 0, velho Ah, é, mas tá bom, velho Fazer o que, acontece, acontece Mas aquele passe, sei lá, foi nada bem, cara Tiraram uma assistência, mano Fala sério Tá bom Não, cara Pô, zolei, mano Mas eu quero fazer um gol pra gente ficar tranquilo, velho Só um Ah, velho, olha isso, mano Ah, vamos matar, cara Pelo amor de Deus, gente Pô, eu quero fazer um gol pra ficar tranquilo só, cara Pelo amor de Deus, gente Batamos em casa, aí Sempre que uma bola vem pra mim, eu cago o jogo Caraca, batamos pro bobeira, mano Bobeira, bobeira Ó Ah, velho, gente ganha Gente ganha Ah, fala sério, mano Focada, aquele passe era pro bobo fudido, cara Na moral Ó Real Madrid me olhando Beleza, então, né Vamos lá, então, ver Contra o Livorno Caraca, 4 pontos agora a diferença, velho 4 pontos Bobeira, mano Tá bom A gente vai ter a chance de diminuir contra o Ah Pontos de ventos, né Na décima quinta rodada Cara, agora eu vou ficar buscando mais assistência, não, cara Eu só vou dar assistência e se der agora Porque esse negócio de ficar buscando assistência não vai dar certo Eu sou o capitão, né Vamos lá Ficar buscando assistência à toa não vai dar certo Melhor eu fazer gol primeiro E se a gente ficar tranquilo, aí eu vou dar assistência, assim Porque assim, não vai dar Não vai dar Vamos lá Ah, quase, hein Olha Agora estão a ser muito cruzados Estantei Para mim, nossa Que dor de novo, ele no meio Tem espaço para cruzar Não, cara Toquei adiantado por... Ah, cara, não, 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 não Vou custar para o gol agora, velho Pô Não sei, mano Parece que tá sendo errado direto Olha Ih, isolou Puxa para o gol agora, mano Quero nem saber O passe está sendo tudo do cagado, mano Toda hora Aqui mesmo, vai Mentira, velho Tá bom, tá bom Capitão, hein, velho Vai Boa Vou tocar o caramba Tá lá, mano 1 a 0 Final de primeiro tempo Acho que o giro ia terminar, né, velho O manito fica terminando, viu Era que eu peguei a bola Mas tá lá Agora sem a posse de assistência Aqui é um tapo, pelo menos, né Está lá 1 a 0 Vai Vai Ah, mano Pô Caraca Tá aqui Muito forte, mano Eu ia ter tocado com o X Aqui, velho Ah, preciso de assistência, cara Se eu não vou ser o melhor do mundo, tá ligado Tá difícil de assistência O início também, pelo menos, tá mais fácil Tá difícil achar os caras, mano Mais com aquele zagueiro ainda Ou quando eu tenho a chance Sei lá, toca tudo cagado Ah, é, acabou Não foi um grande jogo nosso, não é mais 1 a 0 Tá bom Ótimo resultado Olha lá O treinador certamente ficou orgulhoso Provavelmente contra o Shaq Da Netsk aqui Eu não vou jogar, né Se eu me cansar muito nesse jogo aqui Beleza, vamos lá então Ah, vamos lá nada Vou terminar aqui Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Me deixa o seu like E seu favorito, mano Não esqueça de se inscrever Nos canais parceiros Que estão aí na descrição Não esqueça de se inscrever No meu canal Ah, e é nóis Beleza Se você gostou Deixa o like aí, beleza Se você não gostou Pode deixar o dedinho pra baixo também E fala aí Que você não gostou Pra eu poder estar melhorando aí Nos próximos vídeos, beleza Então é isso Valeu, falou E até a próxima Fui Até mais Olha lá O que eu falei do Kaiser, mano Passou ele já, gente O Silva não se mexeu, né Mas A gente tem o Kaiser, mano Esse Kaiser vai ser o grande substituto Pro Pilo aí, hein Grava o que eu tô falando E aí